E aí e tem ventilador também ventilador e a televisão aí ó que a televisão fez você contar aí não sei quantas TV tem e fora as coisas vou parar de contar mentira para vocês tem ventilador e ar-condicionado e banheiro para tomar banho aqui ó rapaz um dólar pago 25 por mês só em janeiro paguei um dólar para começar a treinar vou pagar 25 só em janeiro nunca vi algo parecido no Brasil gosta academia aqui isso é de graça mais mentira para vocês no domingo tchau obrigado vou parar de contar mentira para vocês aí meus amigos um dólar para começar a treinar e 25 por mês pagar a primeira parcela só em janeiro 25 a mentirada para de contar mentira cabeça para gente é pranit pranit fixe